E a Melissa tá aqui passeando na praça Manduladino porque ela simplesmente estressou ficar em casa. É, ela se estressou e ela quis tomar um ar fresco aqui em Parnaíba. Olha, cheio de criança, porque ela gosta, tá? Do movimento. Ficina de bolinhas, ar livre. É a vida que ela quer, tá, titio? Tira da boca, Melissa. Segura aqui, Lê. Não pode, tira da boca. Melissa, só rir, princesa. É, você tá só rindo. É, cheirinho de pipoca. Hum, tem pipoca ali. Parnaíba tá um vento muito bom. E aqui é muito tranquilo, gente. Muito bom pra criança, qualidade de vida, excelente. Tá? E agora que tá começando a abrir os brinquedos. Não tem mais ainda. Mas a Melissa tá muito feliz, não é pequena? Pode tirar da boca, tira. A titia não gosta que você fique com isso aqui na boca. Tire. 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 Tire.